Olá gente, passando por aqui nesta quinta-feira, depois de um dia exaustivo de trabalho, mas não poderia deixar de dar uma boa notícia. Amanhã, finalmente, tudo pronto para assinar o contrato com o Fundo Soberano Russo da vacina Sputnik. Passamos esses últimos dias detalhando o contrato à Procuradoria-Geral do Estado e estamos prontos para amanhã finalizar. Eu diria essa expectativa, essa esperança do povo baiano em ver acelerada a vacinação. Então, assinado o contrato, nós teremos ainda em março, se Deus quiser, abril, maio, junho, lotes adicionais de vacina para imunizar o nosso povo, salvar vidas e que possamos logo, logo voltar às atividades normais, a gerar emprego, fazer, eu diria, a melhoria da qualidade de vida do nosso povo, inclusão social e já já vamos nos livrar desse sufoco e desse sofrimento que estamos passando. Então, amanhã, vamos acompanhar em nossas redes aí, esperando publicar aí a conclusão e assinatura desse contrato que, com certeza, vai abrir uma série e eu espero conseguir outras vacinas para que a gente faça logo a imunização e saia desse sofrimento que o povo baiano e o povo brasileiro estão vivendo. Um abraço, que Deus nos abençoe. Até amanhã.